O técnico Eduardo Cudê e o Departamento de Futebol do Internacional estabeleceram um plano, pensando no Clássico Grenal de amanhã aqui em Curitiba, no estádio Couto Pereira. E esse plano envolve principalmente a utilização do meia Alain Patrick na partida. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre as condições físicas e clínicas do camisa 10 do Internacional até este momento e o que já ficou definido que será feito para o atleta ter condições e quem sabe começar o Clássico Grenal de amanhã aqui em Curitiba. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós já estamos em Curitiba, aqui no Batel, na Concentração do Internacional. Eu estou em frente ao hotel da Concentração do Inter. Daqui a pouco vai ter treinamento no CT do Atlético Paranaense e CT do Caju e eu quero trazer alguns detalhes sobre o plano que foi estabelecido pelo técnico Eduardo Cudê, Departamento de Futebol do Clube, Fisiologia e Departamento Médico e que envolve a utilização do meia e principal jogador do time do Inter, Alain Patrick, no Clássico Grenal de amanhã. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que chegamos já aos 65 mil inscritos, então segue deixando o like nos vídeos, te inscreve no canal, tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita, te inscreve e também ativa o sininho para ser notificado dos vídeos por aqui, tá certo? E claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com é a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também, aproveita lá o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá na KTO e jogar, claro, fazer a tua fezinha no Clássico Grenal de amanhã aqui em Curitiba. Bom gente, como eu trouxe, eu estou aqui em frente à concentração do Inter Nacional no bairro Batel em Curitiba, o Inter vai ter um último treinamento hoje, pensando no Clássico Grenal de amanhã no Couto Pereira às cinco e meia da tarde e tem um planejamento para a utilização do seu grande atleta, seu grande jogador, que é o meia Alan Patrick, que se recupera de um estiramento na posterior da coxa esquerda, sofrido e amanhã vai fazer nove dias dessa lesão do Alan Patrick. Foi lá em Criciúma, nós estávamos em Santa Catarina, jogo com o mando do Inter no Heriberto Rios, estádio do Criciúma, contra a equipe do São Paulo. Nessa partida, o Alan Patrick, logo no início do jogo, ali com menos de cinco minutos de partida, acaba esticando a perna esquerda e tem uma lesão. Ele sai para a entrada do Johan, que até não entra mal na partida, e aí o Inter confirmou no dia seguinte que o Alan Patrick tinha detectado aí um estiramento moderado, não era uma lesão tão grave na posterior da coxa esquerda, e aí ele ficou fora também dos últimos jogos do Internacional, não jogou na derrota contra o Vitória da Bahia em Salvador por 2x1, e não jogou na vitória do meio de semana em Santa Catarina contra o Corinthians. Gente, em relação a essa lesão e a situação física e clínica do Alan Patrick, hoje o estágio dela é bom. O Alan Patrick está praticamente recuperado da lesão. Estar recuperado não significa necessariamente estar 100%, porque para tu estar 100% tem que readquirir condição de jogo, ritmo de jogo, ritmo de treinamento, ritmo de treinamento com bola, tudo isso influencia para que o jogador esteja 100%. E eu ouvi isso de algumas pessoas do Inter aqui na concentração em Curitiba. Existe uma grande expectativa de que o Alan Patrick vai ter condições de jogo para o Grenal. Não se sabe ainda se 100%, mas de que ele terá condições de jogar pelo menos um tempo do Grenal. Aí vai depender do Cudê, se vão ser os primeiros 45 minutos, e quem sabe dar uma preservada dele no segundo tempo, ou quem sabe começar com uma escalação próxima do que foi do meio para frente, obviamente, próxima do que foi o jogo contra o Corinthians, a vitória por 1x0, e utilizar o Alan Patrick dependendo do contexto do jogo na segunda etapa. Isso está sendo ainda avaliado. Mas o que eu escutei por aqui, tá? O Alan Patrick está bem, ele deve treinar com bola nessa atividade que vai acontecer agora à tarde no CT do Atlético Paranaense, no CT do Caju, e sim, ele deve pelo menos ficar à disposição. E aí vai depender do Cudê, como eu disse. Se estar à disposição é o Alan Patrick começar o jogo entre os 11 iniciais, ou começar no banco de reservas. Mas até quando o Alan Patrick passou lá na concentração em Santa Catarina, a gente estava por lá acompanhando todas as movimentações do Inter, a gente perguntava para o Alan Patrick e ele dizia que estava bem. Aqui também, em Curitiba, a mesma situação. E, repito, eu escutei de pessoas do Internacional, pessoas importantes do Internacional, que ele está bem. Não curado ainda 100% da lesão. E aí o que vai acontecer a partir disso? O Cudê vai receber, hoje, depois do treinamento, a situação do Alan Patrick, vai ver o jogador trabalhando também, e no dia do jogo, amanhã, pela manhã, no final da manhã, o Cudê vai receber um diagnóstico mais preciso do Departamento de Fisiologia e do Departamento Médico do Internacional para ter certeza de que o Alan Patrick vai estar à disposição para o Clássico Grenal. Quem deve ficar à disposição e que treinou normalmente com bola ontem e vai treinar hoje, é o Thiago Maia, que teve um trauma no tornozelo direito, não é nada grave, ele deve ficar à disposição, também não sabe se vai começar o jogo, mas a tendência é que, sim, ele comece a partida, comece o Clássico Grenal. Tem um ponto importante para a gente tocar aqui sobre o jogo, tá? Grêmio e Inter vêm de contextos diferentes. O Inter vêm de uma vitória importante num Clássico Nacional contra o Corinthians, por 1x0, em que o Inter jogou bem e soube sofrer, algo que não aconteceu em alguns momentos da temporada, e o Grêmio vêm de cinco derrotas consecutivas, se afundou na zona de rebaixamento e precisa sair da zona, tem outros clubes grandes na zona de rebaixamento junto do Grêmio, e o Grêmio precisa dar essa resposta e o Grêmio vai jogar com a maioria da sua torcida. Até agora são 25, mais de 25 mil ingressos vendidos para o torcedor do Grêmio, de 35 mil colocados à disposição, e a torcida do Inter esgotou os seus 2 mil ingressos. O que se escuta do bastidor do Grêmio, a apuração de alguns colegas da Band, o Diogo Rossi, o Bruno Soares, que acompanham o dia a dia do Grêmio, é que o Grêmio não vai se atirar para cima do Inter, mas o Grêmio vai jogar. O Grêmio não vai ficar esperando o Internacional. O que a gente escuta aqui do bastidor do Inter? Que ainda não se tem uma definição da postura em si, que talvez o início de jogo do Inter seja mais estudado, esperando ver as primeiras ações do Grêmio, para ali, dentro de campo, tá, o Grêmio está jogando mais atrás, a gente vai ter que ficar mais com a bola, tá, o Grêmio está nos atacando, a gente vai sofrer ou vai contra-atacar? Vai agredir o adversário? Mas uma coisa é certa, eu falei ontem aqui no canal sobre uma cobrança que o Kudê fez ao grupo de jogadores e que já aconteceu contra o Corinthians. Chutar mais a gol, arriscar mais, isso está sendo pensado também para o Clássico Grenal, são os primeiros bastidores que eu tive aqui na concentração do Internacional na minha chegada em Curitiba, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto, ou ainda hoje, para a gente falar mais do Internacional, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.